E, gente, boa parte do que acreditamos aí, ele é resultado, sabe do quê? Do tudo que você vê, ouve, e aí você também sente, tá? Desde criança. Ouviu, viu, sentiu, registra. O que que resulta aí em crenças limitantes. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o psicólogo clínico, Vitor Amaral. Muito bom dia! Seja muito bem-vindo! Prazer! Prazer, Carol. Uma honra ter você conosco. Eu acho que a gente podia começar falando, você gosta que eu chamar Vitor? Gosta que eu chamar Hugo? Vitor, pode ser Vitor. Vitor, normalmente, o que as pessoas dizem sobre nós e o que a gente pensa a nosso respeito, não é o que muitas vezes a gente é. Com certeza. Eu costumo dizer que essas crenças, na maior parte das vezes, elas não condizem com a realidade, Carol. Sim. Muitas das vezes essas crenças são formadas desde lá da nossa infância, né? Momento em que a gente começa a sofrer algumas interações sociais, né? É fato que nós somos influenciados pela educação que os nossos pais nos dão, depois pela escola, pela vivência religiosa, de forma social, né? Mas muitas das vezes a gente coloca pra dentro da gente crenças que são o que a gente chama de disfuncionais, né? Sim. Ou limitantes, né? Que são crenças que vão fazer com que a gente enxergue a realidade de uma forma um pouco diferente do que ela realmente é. Distorcida. Distorcida. E eu posso dizer que elas vão acabando gerando sabotadores dentro de nós. Vai nos sabotar, né? No dicionário o significado de sabotar é de maneira inconsciente você se prejudica. Com certeza, com certeza. Você quer aquilo, mas você faz tudo pra trabalhar o que você quer. Sim. Até porque a crença, ela passa a ser pra você uma regra, né? E se ela for uma crença limitante, imagina o quanto que isso vai repercutir na vida da gente, né? Então a gente pode se achar incapaz, né? A gente pode achar que a gente não tá sendo amado, a gente pode achar que a gente não consegue atingir alguns objetivos e até mesmo inconscientemente a gente se sabota por causa disso, dessas crenças. Gente, e aqui vocês, olha, o que que tem? Abre a tela aqui, olha, o que que são esses objetos aqui? Gente, eles estão representando aí crenças limitantes. Vamos começar de onde pra onde? Vamos, vamos começar daqui. Então, vamos lá. Eu escolhi algumas crenças, né? Que são muito pertinentes e realmente estão, assim, diante da vida de todos nós. Só serei feliz se eu ganhar muito dinheiro. Tem uma armadilha muito grande nessa crença, né? Imagina se a gente for condicionar a nossa felicidade apenas ao fato de ganhar dinheiro. A gente corre um grande risco de realmente ser infeliz. Então a felicidade não necessariamente tá atrelada ao fato de se ganhar muito dinheiro. Tá relacionada ao fato da gente fazer o que a gente gosta, né? Ter um sentido de vida. Então essa crença é muito comum e ao mesmo tempo muito perigosa. E pra muitas pessoas fica muito frustrante. Com certeza. Né? Interessante que eu tava... Eu sempre comento aqui no programa e teve uma pesquisa que foi feita com uns homens mais ricos. Estavam ali no leito de morte com pouco tempo de vida. E aí perguntaram pra eles, se desse mais tempo, o que que eles gostariam? Eles falaram assim que era perdoar quem eles não tinham perdoado. Era ter mais tempo com a família, com aquelas pessoas que os amavam. Eu falei interessante que eram os mais bilionários. Ninguém quis ir pra Paris, né? Ninguém quis ir comprar um carro, aquela coisa. Pra gente ver que não é negando dinheiro, mas não é isso que traz paz e felicidade. O dinheiro, na verdade, ele não é um fim, né? Ele é uma consequência de todo o nosso trabalho, de toda a nossa vida. É isso aí. Ai, que foi até engraçado aqui, ó. Não sou bom o suficiente. A florzinha, gente, tava assim, ó. Mas faz todo sentido. Tava assim, meio assim, cabisbaixo. Mas ela tá tão cabisbaixo que ela até caiu. Vamos ver se ela cai de novo. Essa crença também é muito perigosa e ela tá muito comum nos dias de hoje, porque a gente sempre condiciona ao fato de ter que fazer muitas coisas hoje em dia. Fazer, né? É, o nosso dia, na maioria das vezes, ele não tem só 24 horas, né? Então, assim, essa grande quantidade de coisas que a gente tem que fazer, às vezes também pode contribuir pra intensificação dessa crença de que a gente não é bom o suficiente, porque a gente não vai conseguir bater toda a nossa agenda aquele dia, né? E isso pode dar a falsa impressão de que a gente é incompetente, que a gente não dá conta. É interessante que as pessoas hoje, elas estão investindo tanto tempo em fazer que elas esquecem de ser. E aí, elas não são o suficiente bom. Por quê? Porque elas acham que pra ser tem que fazer e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E pegando um gancho aí no que você falou, né? Olha como que é importante. Quando a gente resolve entender o que a gente realmente é e o que a gente quer ser, isso dá um certo sentido na vida da gente. Sim, totalmente. Vamos lá pra outra crença limitante. Aquilo, gente, que você vai aprendendo, vai sendo construído aí em você e você acaba acreditando nessa falácia, nessa mentira. Não é possível viver do que se ama. Acompanhando as outras duas crenças, né? Imagina se a gente só fizer algo que a gente não gosta. É verdade. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm a visão de que o trabalho não é bom, né? Porque muitas das vezes a gente não associa o nosso trabalho a algo que realmente a gente gosta de fazer, né? Então é sim possível a gente, de alguma forma, viver do que a gente ama. É lógico, é necessário que a gente faça outras coisas que talvez não sejam tão agradáveis. Mas a gente consegue sim viver de algo que a gente ama. Com certeza. E aí, qual que é a sua crença limitante? Você que tá assistindo aí. Conta. O que você acha que você não dá conta? Qual que é aquele pensamento que você tem ali que você fala? Será que isso é? Manda a sua pergunta pra cá, aproveita pra gente te ajudar. É interessante porque na vida a gente não faz só o que gosta. Mas é muito possível você viver com o que você gosta. A vida passa a ter um pouquinho mais de gosto, né? De tempero. É bom demais. A partir do momento que a gente faz algo que a gente gosta. Agora, essa daqui, gente, ninguém usa, né? Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Tem gente que fala assim, nossa, mas meu filho tinha que mudar, porque aí eu tenho menos problema. Meu marido tinha que mudar, minha mãe tinha que mudar. Todo mundo muda só pra ser continuado, mesmo jeitinho seu aí. Enjoado, chato. E aí, todo mundo muda. Olha a outra crença aí. Outro risco nessa crença também, né? A gente condicionar o nosso processo de mudança ao do outro. Na verdade, ninguém quer mudar, né? E ao mesmo tempo, a gente não necessariamente consegue mudar o outro, né? Agora, a partir do momento que a gente consegue se voltar pra nós mesmos, a gente promover um processo de autoconhecimento, a gente tem capacidade de fazer uma reflexão do que que eu quero tirar da minha vida, do que que eu quero manter. Ou seja, eu consigo mudar por mim mesmo. E não necessariamente precisando que o outro mude pra que eu faça isso comigo. Isso aí evita frustração, viu, gente? Porque você tem que fazer aquilo que tem coisa que você dá conta. Então, cuida da sua vida. Cuida de você, né? Seja aí uma melhor versão de você. Porque, naturalmente, as pessoas, elas querem ver mudanças em nós também, não é verdade? Quando elas veem mudança em nós, elas falam, gente, se fulano mudou, eu posso mudar também, né? Inspira. Sim. E é inevitável, né? A mudança dentro do nosso processo existencial, né? Sim. A gente nasce, a gente vai crescendo, desenvolvendo. A gente amadurece. Então, assim, a gente vai, a vida vai colocar situações pra gente que necessariamente vão nos convidar à mudança, né? Isso que é importante da gente pensar. E temos mais uma aqui que é, ó, só vou aproveitar a vida quando me aposentar. Oi, gente. Olha o que você tá estabelecendo pra você. Pois é, e é interessante que a crença, ela vira uma regra pra gente. Imagina eu ter que aguardar a minha aposentadoria. Misericórdia. Pra que eu possa realmente aproveitar a minha vida, né? Primeiro, você vai perder vários anos da sua vida, né? E, consequentemente, pode chegar lá no final já não gozando de uma certa saúde pra viver coisas que você planejou viver. Sim. Sem contar que, até pela própria existência, a gente não sabe também se a gente vai estar vivo até lá. Tem isso também que tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem que aproveitar o dia de hoje, né? O presente. Tem uma pergunta aqui. Coloca seu nome. Coloca... Deixa eu ver se aqui veio. É... Acho que é... Coloca seu nome e coloca o nome da sua cidade. Pra gente poder também mandar um abraço pra você. Bom dia, às vezes eu tenho muita dificuldade aí na faculdade. E penso que outras pessoas conseguem com menos dificuldade. Isso seria uma crença limitante? É a Liliane vai escrever aqui de onde é. 88, de onde que é? Ceará? Ah, que delícia! Isso é uma crença limitante? Liliane, provavelmente é uma crença limitante, né? Eu te convido a talvez você fazer uma reflexão sobre a sua vida escolar, né? Talvez tenha acontecido algo no decorrer desse processo que tenha te dado a falsa impressão de que você não consegue dar conta dos estudos, né? Então, é convidar mesmo pra uma revisão de vida, né? O fato de você estar tendo dificuldade agora não necessariamente te coloca como incapaz para os estudos. Então, faça essa revisão e tente ver ali nesse processo o que que talvez tenha acontecido pra fortalecer essa crença em você. Rede Super, inspirando você!